O hospital foi inaugurado com mais de um mês depois da previsão inicial por causa da troca de ministros da saúde e atraso no repasse de recursos. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Diversas cidades passaram a registrar mortes de pacientes por falta de vagas em UTIs para a Covid-19. Um dos motivos apontados pelas Secretarias Estaduais de Saúde é a redução de 71% do número de leitos de UTI financiados pelo governo federal. Ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Olá minha gente, estamos de volta com a série Real Confesso. E como sempre, vamos continuar abordando os crimes praticados pelo presidente da república durante a pandemia. Mais preocupado em proteger a economia do que a vida das pessoas, Bolsonaro não se empenhou em repassar aos estados recursos necessários para enfrentar a pandemia de Covid-19. Os brasileiros pagaram preço muito alto por ter o atual presidente no comando da nação em 2020, quando o mundo viria a ser assolado pela pandemia da Covid. Mais preocupado em negar a gravidade da doença, colocando em prática a estratégia da imunidade natural de rebanho, Jair Bolsonaro não agiu como devia para garantir condições dignas de tratamento àqueles que ficassem doentes. Em vez de mobilizar o Ministério da Saúde para dar suporte aos estados e municípios, Bolsonaro passou os dois primeiros meses trocando de ministro, até encontrar um subalterno, obediente, o general Eduardo Pazuello, que recomendasse, como queria o presidente, o tratamento inócuo com cloroquina. Enquanto isso, os gestores municipais e estaduais aguardavam desesperados os repasses de recursos para comprar insumos e abrir novos leitos de UTI. Em meados de maio de 2020, já com dois meses da pandemia em andamento, a maior pandemia do século atacando a nação, menos da metade da verba aprovada em março para o combate ao vírus havia sido liberado. Eram mais de 8 bilhões de reais não empenhados, o que levou o Conselho Nacional de Saúde, colegiado ligado ao Ministério da Saúde, a publicar um manifesto intitulado Repassa Já, no qual afirmava é de extrema necessidade o aporte financeiro adequado e suficiente do Ministério da Saúde para salvar vidas. No documento em que anotou os crimes do executivo na gestão da pandemia, a Casa Civil anotou Aspas, atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Fecha aspas. Matéria da jornalista Renata Maris, publicada na revista Época, de 22 de maio do ano passado, mostrava o resultado desse descaso. Pacientes começavam a morrer sem ter sequer um leito de UTI. É preciso que o Ministério habilite os leitos para que a diária de 1.600 reais seja repassada pelo governo federal aos estados e municípios. Sem esse credenciamento, esses entes veem sua capacidade de criar vagas diminuída por não terem recursos próprios para mantê-las funcionando. Somente muito depois, quando o sistema de saúde já se tornara insustentável em muitos centros urbanos do país, é que boa parte dos pedidos de habilitação feitos ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta foi atendida, apontam os gestores locais. No lugar de pedir providências para acelerar o processo, Bolsonaro preferiu mentir à população. Durante live no Facebook, em 11 de junho de 2020, negou não só a gravidade da pandemia, como também o fato de os hospitais estarem cheios. Dizia ele, pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade ou em grande parte, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leito de UTI. E prossegue, pode ser que tenha acontecido um caso ou outro. Aí o presidente recomenda, seria bom você, na ponta da linha, ter um hospital de campanha aí perto de você, um hospital público, e arranjar uma maneira de entrar e filmar o hospital vazio. Atiçou o genocida. Pior, fanáticos obedeceram e tentaram invadir hospitais públicos para filmá-los em nome de Bolsonaro. A verdade é que Bolsonaro nunca se preocupou em tratar a saúde das pessoas, tanto quanto se preocupou com a saúde do mercado. O Tribunal de Contas da União, o TCU, verificou que dos R$ 286,5 bilhões pagos até o fim de julho de 2020, apenas 7,67% referiam-se diretamente ao combate à doença. Já os gastos relacionados a medidas de proteção econômica, excluindo o auxílio a estados, distrito federal e municípios, correspondiam a 78,35% do total. Para o Tribunal, os índices refletiam claramente a opção política do governo em priorizar a proteção econômica em detrimento da saúde. O pior é que a situação se agravaria ainda mais ao longo da pandemia, uma vez que o governo não mudou sua política nem após o extermínio em massa que ela estava provocando. Em setembro de 2020, o governo Bolsonaro previu um corte de 35 bilhões da saúde, reduzindo em 20 mil o número de leitos de UTI disponíveis à população. Segundo o levantamento da Fiocruz, a falta de UTI se tornou cada vez mais crítica, a ponto de, em 9 de março deste ano, 2021, 19 das 27 unidades da federação estarem com uma taxa de ocupação de UTI superior a 80%. Mais uma vez, por trás da frieza da estatística, há vidas perdidas, há mortes que poderiam ter sido evitadas. Nesse mesmo mês, a mesma Fiocruz calculou que mais de 72 mil brasileiros morreram de Covid sem ter dado entrada em uma UTI. Vários desses óbitos só ocorreram porque Bolsonaro fez a escolha de deixar que o vírus se espalhasse até que 60% ou 70% da população, tantas vezes ele repetiu, pegassem a Covid-19. E pior, nem se preocupou em garantir que houvesse hospital suficiente para os doentes. O atual presidente não adoeceu o povo apenas. Também lhe negou atendimento médico. Por hoje era isso. Espero encontrá-los num próximo episódio da série Real Confesso. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.